Oi gente, obrigada por vocês estarem aqui começando mais um vídeo. Adivinha quem que eu vou receber aqui na minha casa hoje? A Iracy. Ela não anda, né, assim, com o pé no chão, mas tá de muleta e tá muito mais prático pra ela, porque ela já tá mais acostumada, então eu vou receber ela e a Iraíldis, que é a irmã dela, que também é uma amigona minha, que eu chamo até de tia. E eu vou preparar um risoto pra receber elas e eu vou começar aqui a fazer o fundo, né, que é o caldo pro nosso risoto. O que eu tenho aqui na minha geladeira é a cenoura, o tomate, aí eu vou colocar batatas, pimentinhas de cheiro, o alho e a cebola. Já coloquei aqui a água pra ferver no meu caldeirão aqui e vou colocar isso aí, porque quanto mais ele for fervendo, mais ele for apurando, mais gostoso vai ficar o caldo pra eu poder fazer o risoto. Eu não tenho muita frescura pra risoto não, gente. Eu pego os legumes que estão perdendo na minha geladeira pra fazer o caldo, né, que dá um delicioso caldo. Eu corto tudo grosseiro, eu não tiro nem as negocinhas não, porque eu só quero extrair o sabor, então eu só dou uma lavada com água e aí eu corto bem grosseiro. Vou tirar essa pontinha aqui do... Isso aqui eu vou tirar. E aí eu corto assim, ó, bem grosseirão. A Nath tá aqui olhando o donzinho pra mim cozinhar, porque senão é difícil eu fazer bem feito, sabe, com donzinho. Nossa, essa cenoura soltou um cheiro quando eu cortei. O alho, olha só como eu gosto de fazer, meninas. Gente, eu corto aqui, ó, no meio. Ai, perdi as forças. Eu corto... Ai, gente, perdi as forças. Ah, não, não perdi as forças, não. É esse trem aqui, ó. Por isso que eu tô vendo que tava engarranchando. Aí eu gosto de cortar no meio os alhos. Tá vendo? Porque daí ele exclora mais o sabor. Aí pode colocar aqui em casca e tudo. Se a casca não tiver mofada, tá ótimo. Tá bem lavadinho, eu lavei o alho. Esse aqui eu vou tirar, porque esse aqui tá judiado. Então, agora me restam as batatas. Cortar no meio. Duas batatas. É a única coisa que eu tinha. Ah, eu tenho abobrinha ali. Na minha geladeira. Mas eu acho que aqui já tá bom. Vou cortar, porque quando você corta... Ou esmaga, você explora mais o sabor dos legumes na água. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui, ó. Hoje foi na feira, né? Eu comprei salsinha. E aí, como eu sabia que eu ia fazer um risoto, eu cortei os talos da salsinha e vou colocar aqui na minha água, do meu caldo. Porque vocês não tem noção do sabor que dá esses talos de salsinha no fundo. Eu não coloco sal, não coloco nada, tá? E aí, eu só tampo. Porque quando a gente tampa, pelo menos um pouco, a água não evapora e ela fica fervendo, extraindo o sabor dos legumes. Vocês já ouviram falar aquela coisa assim? Quando o arroz, por exemplo, tá dando papa, a pessoa fala, tira a tampa dessa panela, menina. Minha mãe era assim. Isso quer dizer o quê? Que a água vai secar mais rápido, né? Porque não tá tampando nada. Então, tudo que você tiver fazendo, você quer que evapora rápido, você tira a tampa. Você não quer que evapore, você quer que deixe o sabor, você tampa. Tá? Eu só não vou tampar tudo, porque o trem começa a suptar aqui. Aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de banha e eu coloquei uma cabeça de alho. Sem miséria de alho. Eu gosto, assim, né? Se você gosta de alho, põe bastante. Agora, se você já não gosta muito, pode colocar o tanto que você gosta. E aí, aqui eu tenho pimenta de cheiro. E aí, eu vou bater isso no mixer, porque quando isso é batido ou socado, ele tem mais sabor. Então, eu vou fazer uma pastinha aqui. Pessoal do céu, pensa peleja pra triturar esse alho. Foi alho até na minha cabeça, mas tá tudo bem. Aqui, ó, não ficou muito, né? Pastinha, mas já tá ótimo. Tá bem triturado. Então, aqui, ó, eu já tenho cebola picadinha. Eu sei que vocês gostam de ver eu picando, mas a minha faga tá tão cega que chega tá dando uma vergonha. E aí, aqui, eu piquei o filé bem picadinho. Assim, ó. E agora, deixa eu ver o que mais. Agora, acho que eu já posso ir começando, né? Porque o resto é só o tomate e a salsinha. Então, isso aí eu vou fazendo quando a carne já estiver fritando. Minha panela, já vou colocar um pouquinho de azeite pra eu ir selando essa carne. É, eu vou selando de pouquinho em pouquinho e vou separando. Porque o fundo que eu quero que forme, ele é muito importante pro risoto. Então, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Fogo já alto, né? Pra poder... E aqui, eu vou temperando a carne aqui mesmo. Vou jogar agora aqui um salzinho. e pimenta-do-reino. E vou deixar ela sem mexer. Vou deixar assim. Pra ela ir fritando, dando aquela crostinha. Aí, eu viro, né? E vou jogando azeite conforme for precisando. Ó, já joguei sal. Coloquei um pouquinho de pimenta-do-reino. E agora, eu já vou dar aquela viradinha pra poder não ressecar o filé. Tá vendo? Não quero que resseque o meu filé. Então, aqui já é bem rápido. Aqui, eu já vou quase retirar. Vou esperar só mais um pouquinho. Já vou retirar. E vou reservando e vou colocando mais. Olha como é que eu tô aqui. Acabei de colocar mais azeite. Tô reservando a carne aqui. Vocês tão vendo esse fundo aí, ó? É ele que eu quero. Aí, eu jogo a carne. Coloco um pouquinho de sal. Pimentinha-do-reino. E tá pronto. Olha só, gente. É esse fundinho aqui que eu queria, né? Agora, eu vou colocar a cebola. Vou colocar o meu alho batido. E o tempero é só isso. Alho, cebola, sal e pimentinha-do-reino. Agora, toda essa cor aqui da panela, que sobrou aqui no fundo, a cebola vai soltar água e vai trazer aqui pra mim uma cebola douradinha. Vamos ver se vai ser suficiente, né? Esse fundo. Vou deixar ela aqui, soltando uma água. Olha só. Eu deixei a cebola dar uma douradinha lá embaixo. E aí, ó, tá vendo que ela até dourou? Quase queimou, né? E aí, eu pinguei um pouquinho de água, gente. E aí, formou essa cebola mais douradinha. Aí, agora, eu vou colocar aqui o filé aqui dentro. E eu tô achando que eu vou ter que trocar de panela. Vou passar primeiro o filé e vou ver o que eu faço. Olha, gente. Eu realmente tive que trocar de panela. E agora, já tá aqui a cebola, o alho, a carninha. Agora, eu vou colocar um pouco de vinho. Eu não sei se é necessariamente nessa ordem. Tem tanto tempo que eu já fiz risoto, que eu nem tô lembrando. Mas, faça como você se sentir bem, tá? Aí, aqui, agora, nós vamos dar uma misturada. Vou esperar dar uma evaporada boa nesse vinho. Pra gente colocar o arroz e começar o nosso risoto. O vinho, eu tô usando esse aqui, ó. Dizendo o Power que foi 30 reais. Mas, você pode usar o vinho que você quiser. Vinho, tem vinho simples de 10, 15 reais, 17. Que são muito bons também. O arroz pra risoto, né? Tem que ser o arroz arbóreo. E eu tô usando dessa marca aqui. Que o arroz de risoto, ele... O arbóreo, ele tem mais amido. Que é o que deixa o nosso arroz bem... Bem cremoso, tá? Já deu uma evaporada boa. Agora, eu vou colocar o arroz. Vou colocar aqui, mais ou menos, umas 3 xícaras. Porque, capaz que nós somos umas 7 pessoas... Vai quase meio quilo de arroz. Vou dar uma mexida. Ai, gente, essa panela tá me deixando fora de sério. Até o arroz também dá uma secadinha. Olha só. Olha só, gente. Já secou bem, tá vendo? Aí, agora eu vou começar as colheradas de caldo. Vou jogando aqui com uma concha. Olha a cor linda que ele formou. Pensa o sabor. Eu vou começando de umas 3 em 3. Não, aqui vai ser umas 4 em 4 conchas. Vou colocando de 4 em 4. Aí, vou mexendo sem parar. Aí, vou esperando a água começar a secar. E aí, eu volto a pôr a água de novo. Será que já foi com isso aqui? Eu já perdi as contas. Aí, olha que cor linda, gente. Agora, gente, é muque. Agora, eu chamo o maridão aí. Pra mexer. Vai mexendo. Ó, posso até colocar mais, ó. Deu nem pro cheiro essa água. Agora, dá pra começar. Agora, é fogo alto. Porque senão, você vai ficar a vida inteira aqui na beira do fogão. E mexer. Mexer, mexer. Vai ajustando o sal aos pouquinhos. Pimentinho do reino. O queijo é no final. Ó, o queijo que eu tô usando é esse aqui, grana padano. Né? Ele foi 30 reais. É porque aqui na minha cidade as coisas é mais caro. Graças a Deus eu achei, né? Porque abriu uma adega aqui. Se não fosse ela, nem não tinha achado esse queijo aqui na minha cidade. Aí, gente, tá vendo essa casca aqui do grana? Eu tiro essa casca. As duas, que é o queijo mais da parte grossa. E eu vou colocar aqui. Pra ela ir derretendo e dando sabor. E esse queijo aqui, vou ralar. Pra poder finalizar o risoto. Ó, gente, tô na peleja aqui. Essa aqui é a casquinha, né? Enquanto a Nath rala o outro queijo ali. Continuo mexendo. Aí é sempre assim, gente. É uns 40 minutos, quase uma hora, viu? Que você fica aqui de pé. Aí, se o fogo estiver mais rápido que seu braço, você baixa ele. Porque senão vai evaporar demais o risoto, a água e o arroz não vai cozinhar. Então depende aí do muque aí, de quem estiver mexendo. Aqui eu já vou colocar mais um pouquinho de caldo. Já tá começando a secar, vixi. Estreio toda hora embaixo. Agora eu já vou colocando de pouquinho em pouquinho. Pra não dar problema de virar um papo, né? Deixar ele cremoso, sem ficar muito aguado. Aqui tá super escuro. No vídeo tá parecendo que tá claro. Mas vocês não tem noção. Tanto que tá uma cor bonita aqui, minha gente. Olha só, gente. Já se passou aqui, eu acho que uns 40 minutos. O risoto tá quase querendo ficar pronto. Quando ele chega nesse ponto aqui, eu já começo a colocar um pouquinho de queijo ralado. O tanto de queijo que deu, ó. O queijo é que faz a diferença, né? Vou colocando, porque daí vai dando sabor. E eu gosto muito de ajustar o sal no final. Porque o queijo, gente, já tem muito sal, né? Então nós temos que tomar cuidado. Porque senão, na hora que você vai experimentar no final, já tá tudo salgado. Olha que lindo que tá ficando. Ó, gente, olha que lindo já ficou. Aí agora aqui nós viemos com a salsinha. Salsinha, eu acho que eu vou até picar mais uma. Quanto mais salsinha, fica mais gostoso. Gente, olha aqui a dona Iracine, a minha residuência. Aceitou até um cafezinho, ó, gente. Ela e minha tia. Essa aqui é a irmã dela. Tirar aí o... Lá que cuidando de mim. Que cuida. Adoro visita, que aceita um cafezinho independente da hora, né, miga? Desse da minha. Né, donzinho? Só donzinho, gente. Ó a bochecha dele, toda beijada. Miga, como é que você tá? Fala aqui pras pessoas. Oi, gente. Tô ainda em fase de recuperação. Hoje tá com dois meses. E eu não... Tá lenta, hein? Não coloco meu pezinho no chão. Olha como que vai. Talvez com 90 dias eu vou colocá-lo no chão. Mas tudo tem um tempo, né? Hoje é a segunda vez que eu saio de casa pra passear nesses 60 dias. Nossa, já... É, tenho me sentido igual um passarinho na gaiola. Mas logo, logo a gaiola vai abrir e eu vou ó... Começar as feijoadas, né, miga? Começar minhas feijoadas. Começar nossas comidas. Minhas clientes. Eu vou voltar e o sabor da feijoada vai tá melhor ainda. Melhor ainda. Mais petisco, né? Muita inovação. Muita coisa boa vem por aí. Me aguardem. Você tá bem, né, amiga? Só pra avisar. Eu tô bem. O problema, gente, é que é esperar, né? Não adianta, né, miga? Tem que esperar. Tem que esperar. Tem paciência. Porque se tem mato, eu volto a estaca zero. É só lá pelo Natal. Isso. Que ela volta a andar, né, amiga? É. Deus quiser e Deus quer. Então tá, beijo. Beijo. O risoto tava bom, amiga? Maravilhoso. Gente, ela gravou aí. Uma delícia. O risoto no capricho, feito pela nossa amiga Juliana. Amém? Ai, ai. Agora a próxima vez é um lanche. Beijo. Pessoal, a Iracy já foi embora. E aqui, ó, já até terminei a cozinha. Já são... 11h19, gente. A Natália me ajudou bastante com as louças. Então eu fiquei com bem pouquinho louça. E aí eu já fui cuidar do fogão. Já fui cuidar do chão. Ó, o chão tá brilhando. Acabei de passar um paninho aqui nesse chão. E, gente, quero mostrar uma novidade pra vocês aqui na minha área. Que eu tô mudando um pouco a minha área. E vou mostrar pra vocês. Adivinhem? Tirei aquela mesona. Eu dei aquela mesona pra Clis. Que é a pessoa que cuida aqui, onde eu compro as minhas flores da minha casa, aqui do Iporá. E ela é um amor de pessoa. E ela ia usar aquela mesa muito mais que eu. Aquela mesa minha tava perdendo já a cor. Já tinha perdido. Ela é muito difícil de cuidar, né? E aqui eu queria um espaço maior pro Dom brincar. Então eu tirei essa mesa. Olha só o tanto que ficou lindo aqui. Ela endireitou minhas plantas. Aqui, olha que legal esse espacinho aqui que nós colocamos aqui. E aí, gente, o que acontece? Aqui eu quero comprar uma mesinha de quatro lugares pra ficar num cantinho. E às vezes a gente quer um lanchinho, tomar aqui quando tiver sombra. Então é uma mesa de quatro lugares que não ocupe muitos espaços. E eu também quero comprar uns cestos pra colocar as roupas sujas. Porque ficavam sempre as roupas aqui em cima da mesa. Então eu quero organizar direitinho as roupas sujas nos cestos. E aí aqui, ó, ela colocou... Ela plantou pra mim orégano, Marcelinha, hortelã. Ela plantou também alecrim. Aqui é a cebolinha, ó. Ela organizou tudo aqui pra mim. Amanhã eu vou dar uma... Tô indo, amorzinho. Vou dar uma aguada. Tudo cebolinha aqui, ó. E é isso. Olha o tanto que ficou lindo. Agora é só organizar. Assim que eu organizar essa área de serviço, eu já mostro pra vocês. Bem arrumadinha. Vai ficar linda essa área de serviço. Vocês vão ver. Bom, agora que essa cozinha é toda em ordem, graças a Deus, gente. Não tem coisa melhor que você amanhecer o dia sem vasilha de suja de comida na pia. Nossa, não tem coisa melhor. A gente dá todo o esforço e vale a pena no final, né? Eu tô só com a cava da gaita. E eu fiz academia hoje. E a roupa que eu cheguei da academia eu tô. Pensa até o tanto que eu tô azeda. E eu tenho que tomar banho. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O risoto ficou maravilhoso. Façam. E vocês viram, gente, que eu faço tudo a zoe. A zoe, como se dizem. Tudo a olho. E deu pra vocês entenderem, pegarem pouca receita. Vocês viram que não tem segredo? Não tem. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo até aqui. Eu amo muito vocês. E até o próximo vídeo.